O contraventor usava a tornozeleira desde o último dia 8 de junho. Cachoeira cumpre pena no regime semiaberto aqui em Goiânia por fraudes cometidas na Loteria do Rio de Janeiro. A tornozeleira eletrônica que ele usava foi retirada na manhã desta terça-feira aqui no Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia. Os advogados dele alegaram que com o equipamento ele não conseguiria fazer viagens de trabalho para outras cidades, já que o sinal do aparelho não funciona em regiões mais distantes. No pedido, a defesa afirma que ele não está foragido e trabalha regularmente. Cachoeira trabalha numa empresa em Aparecida de Goiânia que distribui materiais de hospital e farmácia. Na decisão, o juiz Levine Arteaga determina que em substituição ao monitoramento eletrônico, Cachoeira deverá pagar dois salários mínimos a uma instituição de assistência social sem fins lucrativos. Esse advogado criminalista afirma que a estratégia da defesa está dentro do que é permitido por lei. A defesa foi nos pontos corretos e conseguiu essa substituição da tornozeleira eletrônica para a multa de dois salários e conseguiu a autorização para que ele, dentro do trabalho que ele exerce, se ausente do município para fazer as atividades laborais. Sem a tornozeleira, o bicheiro pode viajar para trabalhar por até três dias, desde que informe a justiça com antecedência. Se for viajar a passeio, deve ter uma autorização judicial. Cachoeira já foi condenado por crimes como violação de sigilo, formação de quadrilha, corrupção, contrabando de caça-níqueis e peculato. Não é porque era o Carlinhos Cachoeira, mas porque a legislação autoriza que se faça essa circunstância, que objetivamente se conceda a essa circunstância e que pode ser concedida para qualquer pessoa dentro das mesmas circunstâncias. E aí